Vamos falar hoje então sobre bag words, palavras grandes, palavras que as pessoas têm alguma dificuldade em falar pelo tamanho delas. Às vezes elas são até simples de pronunciar, tá? Só que como elas são muito grandes, as pessoas às vezes se confundem. Vamos dar uma olhada nelas? Primeira palavra aqui, ó. Mindfulness. Mindfulness, pra falar a verdade, eu não sei bem o que significa isso, tá? Porque é uma espécie de terapia e tal. Se você fosse traduzir mindfulness, significaria, sei lá, plenitude mental, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas alguém que trabalha com isso pode explicar bem melhor que eu, tá? Bom, mindfulness. Deixa eu te explicar como é que você vai pronunciar essa palavra e onde é que os brasileiros normalmente erram ela, tá? Primeiro, ó, você vai falar mind, mind. E esse D é mudo. Os brasileiros às vezes falam mind, tá? Então, mind. Depois, full, com L, né? Mindfulness. Cuidado aqui pra não falar ness, né? Mindfulness, é mindfulness. Legal? Essa é a primeira palavra, então. Vamos à outra. Essa aqui é uma palavra grande mesmo, tá? É incomprehensibilities. Incomprehensibilities, né? Que significa coisas incompreensíveis, né? Incomprehensibilities. Aí, você consegue pronunciar direitinho? Próxima palavra aqui é hypothetically. Hypothetically. Aqui, a dificuldade aumenta um pouquinho. Hypothetically significa hipoteticamente, né? Mas tem um TH lá no meio, né? Você vai falar assim, ó. Hyper, não é hypo, tá? É hyper-the- Hypothetically. Klee, no final, não é kli, tá? Hypothetically. Mais uma palavrinha aqui. Essa aqui é bem legal, tá? Quase ninguém conhece, quase ninguém usa também, mas é legal. Se você falar, as pessoas vão achar que o seu inglês é muito melhor do que ele, na verdade, é. Essa aqui, ó. Surrepticiously. Surrepticiously. Que significa subrepetitiamente, né? Sorrateiramente, né? Surrepticiously. Legal essa palavra, né? Ó, lembra? Surrepticiously. Muito cuidado nessa palavra, pra não falar assim, ó. Surrepticiously, tá? É us. Surrepticiously. Legal? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas aí, tá? Se você ainda tem alguma palavra muito grande, que você não consegue pronunciar direito, ou então não conseguiu pronunciar e não conseguiu entender legal essas palavras aqui ainda, comenta aí, tá? Se você tiver alguma dúvida, comenta também, pergunta, que eu tô aqui pra te responder. Legal? Valeu! Legal? 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 Legal?